Fala pessoal, Carlos por aqui e agora tem mais um react no canal e dessa vez é Architects Animals Mas antes de começar o vídeo eu peço pra que você se inscreva no canal, ajuda a gente aí vai Dá like se você gostar e aperta o sininho pra que toda vez que sair vídeo novo o YouTube te notificar Esse react do Animals é um pouco diferente porque eu já assisti esse clipe Eu não vou mentir pra vocês, eu já assisti esse clipe Só que eu quero assistir de novo com vocês, vocês são meus amigos, então vamos assistir juntos Você também já assistiu esse clipe? E aí você tá se perguntando aí, mas por que você tá fazendo esse vídeo agora? É por causa da expectativa pro novo álbum do Architects, tá todo mundo desesperado querendo ouvir esse CD Então vamos ver esse clipe juntos, eu sei que você já assistiu também, vamos, vamos, gente conversa, vamos Tá lá o Sam Carter pegando fogo Puta, essa música é muito pesada né, é muito foda Como teve gente que não gostou dessa música? Eu não sei Olha o brabo aí, ó Esse é o brabo, hein? Esse homem é brabo Eu faço o meu bem, mas tudo parece que parece ominosa Não me sinto feliz, mas não me sinto feliz Eu estou feliz, eu estou feliz Eu não me sinto feliz, mas não me sinto feliz Tchau Falei que ele é bravo Olha o tamanho desse refrão Ele é muito explosivo Ele é muito foda Já disse, eu não sei Se você não gostou dessa música Você não ouviu direito, não é possível Essa parte no show Você imagina Quem que segura Baixão comendo solto A música tá ficando enorme Agora vem Lançou a brava Tá mesmo A música é muito foda Música Música Não tem como dizer que isso aqui não é pesado Não tem como Não tem como Você foi muito purista no Metal Corp Mas não tem como não falar Isso aqui é muito pesado Animals do Architects Essa música como eu já falei Eu já tinha assistido o clipe Você também já assistiu o clipe Mas é por causa do lançamento do CD Tá todo mundo na expectativa Tá todo mundo esperando por esse CD Então eu resolvi fazer esse react Um pouco antigo Um pouco ultrapassado Um react que não é tão react assim Era mais pra assistir junto Pra gente assistir junto esse clipe Cadê vendo esse react aí Agora comenta nos comentários O que você achou desse clipe É um clipe impecável Direção de arte muito foda Fotografia Valeu pra assistir mais um vídeo do MediaRock E mais uma vez eu peço pra que você se inscreva no canal Então a gente se vê numa próxima Então até lá